Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Ghost e nós estamos aqui em Black Gente, agora nós estamos, acho que na nossa quinta missão E eu vou falar a verdade pra vocês, eu não lembro qual missão que é Mas vamos lá, né, pra ver A divisão tentou manter isso em cima, mas eles não conseguem Como você conecta ele para a 7ª Wave? Se, depois da Miami screw-up, minha crew foi ensinada para ele sair E na época, nós não sabíamos que era Lennox Isso tudo chegou depois Nós nunca sabíamos se o objetivo realmente era ele ou não Sim, ele era bom Kuwait City, Tokyo quase teve a shot em Kandahar Ele veio perto algumas vezes Mas ele sempre teve a jumpa em nós S4 finalmente levou ele em northern Pakistan Ele está em uma válida O que é o seu take no Sgt. Kuller? Hothead Ele é fucking out of control A cara não sabe o significado de colateral de desacos Desejame sobre Valencia Não há nada a dizer A nossa crew foi ensinada para ele sair A opção é simples Get in, get out After the job at the Steelworks We were upgraded back to Alpha status Valencia was one of the big four targets A 7ª Wave boss Ele escaped from Charlie team So we were sent to bring him in Intel reported he was hiding in an old asylum Noooosssss, essa aqui é top Noooosssss, essa aqui é top Mano Copy, let's not get caught sleeping And maybe they're getting ready for a garage sale Stay down, we got movement up behind O que é isso? Nossa, cara Uuuh, que longe, mano Ai, em cima, velho, tem muito cara em cima, tá doido Eu não consigo Nossa, a gente chegou na ignorância, hein Nossa, cara Cover me, I'm gonna try and fight them Nossa Tem muito explosivo ao redor aqui, mano, tá doido Nossa Caramba, ambos Nossa, cara RPG, cover that fucking window He's above you, above you Hey, mas esse cara não morre, não Caramba Caramba Ah, eu lembro daquela parte ali, velho Nossa, velho Tá doido E aí Tchau Vem, tá Vem, tá Vem, vai Vem, vem 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 Return fire! Return fire! Ae! Foi! 3, você copia? Eu disse que prende sua posição. Diga-me! 3, prende sua posição! O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha só, mano. Olha. Olha. Tchau. Osta. Olha só. Olha só. Olha só. Oi. Nossa. Olha só. Olha só. É. Peço. Três tiros que passou sobre ele, monstro. É louco. Tem mais nada aqui não. Ah, agora é só subir mesmo. Tem muito pouca munição. Ali tem muito cara ali em cima, esqueci dessa parte. Olha! Tiro! Tiro! De briga! De briga! Não, meu parceiro. Não, o que é? Shotgun! Shotgun! Aqui embaixo? Tiro! Nossa, velho! Mas tá difícil essa parte. Toma! É... As coisas ficam mais difíceis, né? Ah, tá aqui, ó. Vixi, vixi, vixi... Não queira. Custa! Custa, velho! Vixi, vixi! Tira! Vixi, vixi! Vixi! Ai Toma Toma Pega Duke Mund Amoque Antact Natale ап Dr B R Good It Tchau, tchau. Eita. Morreu. Toma, meu parceiro. Levou uma cena na biça. Estragou o velório da criança. Tô na conta do papo. Vem nas pernas. E agora o trem vai ficar treta mesmo. Agora aqui, moça, aqui o trem é feio. Aqui embaixo. Aqui vai ser feio. Aqui é o McCarver. Nós temos múltiplos hostiles tentando entrar no bairro. Nós vamos tentar segurá-los. Nós vamos tentar, mas estamos recebendo fogo. Você compreende? Essa coisa deveria ser valeu, Keller. Espera para o jogo, Seth. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É lá embaixo. É aqui, ó. É aqui que a treta vai acontecer, ó. Quando eu falo, eu vou ficar descrito ali, ó. Ih, congelou. Ai, dá um delay de render no cara ali agora. Ai, dá um delay de render no cara ali. Ai. Ai, dá um delay de render no cara ali. Agora eles são nossos. Ai. 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 Ah, aqui eu estou, né? Será que acabou? Ah, tá. Aê, agora foi. Acabou. Nossa, mano, que isso, hein? Essa aqui foi top. A gente veio nos objetivos e ficou faltando um... É, faltou um... Ah, ficou faltando um item. Acho que foi um computador que eu não achei. Então, gente, eu vou ficar por aqui. E olha que essa missão aqui foi só uma prévia do que vai ser o final. Eu acho que tem mais duas missões até a última missão. São mais três missão. Eu acho que sim. Ou não. Quer dizer, às vezes não. Não sei se essa aqui vai ser a próxima ou vai ser a da... A da ponte. Mas no próximo parte a gente vai ver, beleza? Então, eu vou ficar por aqui. Não se esqueça de se inscrever e curtir o canal, beleza? Então, valeu, falou, até mais! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!